Aposentado ganha carro em rifa e devolve para ajudar a mulher doente. Ah, com paixão humana, essa sempre merece ser exaltada. E não foi diferente em Londrina, no interior do Paraná, onde o Célio Pereira de Carvalho se recusou a ficar com um carrão quando recebeu a Chaves depois de ganhá-lo em uma rifa. Em um gesto ímpar, ele devolveu o carro a Margarete Mormul, proprietária do veículo. Ele conta que comprou a rifa só para ajudar a Margarete, que precisava da grana para fazer uma cirurgia. Agora ela ficou com o dinheiro, o carro e esse exemplo de solidariedade. Eu ganhei dois presentes, a vida e o carro novamente. Obrigada.